Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? O doutor Samir Haddad, um dos defensores do Misael Bispo de Souza, no caso do Merson Nakashima, está aqui com a gente, vai começar a nos contar várias coisas, responder as perguntas do nosso especialista de segurança Jorge Rodelo, também do psicólogo Haroldo Lopes. Você quer começar falando alguma coisa? Sim. Então fala, depois o Lordelo te pergunta e o Haroldo também. Dica. Sônia, na verdade, ainda estou na adrenalina do júri, então... Nem dormiu, né? Não, dormi um pouco, mas assim, a gente procurava ficar estudando à noite o processo, até o que desce, para de manhã ter alguma estratégia para poder utilizar no dia. Então, assim, Sônia, já vou começar falando do principal. Tá. Olha, na terça-feira, o doutor Leandro chamou eu, os promotores, os outros advogados, para uma reunião na sala dele. O juiz do doutor Leandro. Esse assunto eu posso falar aqui, que ele não me pediu o segredo, e o júri já acabou. E você não falou em lugar nenhum? Não, eu falei ontem da minha fala, mas eu falei de uma outra forma e não expliquei porquê. Eu falei para os jurados. Tá. Tá. Então, assim, ele chegou e disse assim, doutores, os jurados pediram para serem filmados. Ah, os jurados que não queriam ser mostrados? Aí eu batido as costas do doutor Leandro, ele sabe disso, e falei, doutor, meu cliente já está condenado. Por quê? Porque, claro, Sônia, se os jurados não têm medo de aparecer, é óbvio que eles não vão querer ser justiceiros de absolvição, num caso de comoção desse. Entendi. Entendeu? Eles se sentiriam seguros porque eles já estariam condenados, presos, não era nenhuma ameaça. Eu entendo que eles, quando pediram a reunião com o doutor Leandro, que não tem nada a ver com isso, ele falou para mim, para mim, que esquecer aquilo, continuar o júri, mas aquilo me incomodou de uma tal forma que eu cheguei a pensar em pedir para parar o júri, mas ele disse, não, isso daí não tem nada a ver, não significa nada, não dá para saber os outros votos quando abrir quem é. Mas, Sônia, pensa bem, eles entraram, eu acho, eu acho que um pouco na onda da televisão e da mídia. Eles viram.